Olá, olá, todo mundo! Como você está hoje? Você está bem? Sou eu, professora Anata. Estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu estou aqui para começar o volume 4 com vocês. Olha só, já chegamos no nosso volume 4 e hoje a gente vai iniciar então o chapter 7, ok? Neste capítulo, nós vamos falar sobre o clima. Conta para a professora, como é que é o clima na cidade de vocês? Is it hot? Cold? Windy? Hoje então a gente vai iniciar o nosso capítulo falando então sobre esse vocabulário. A gente vai aprender então como é que a gente responde, ok? How is the weather today? Como é que está o clima hoje? Hum, está frio? Está quente? Está nublado? Está com bastante vento? Alright? Are you curious for the class? Are you ready? So, let's start it! Have a nice class! See ya! Hey there! Are you curious to start chapter 7? Como a teacher contou para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima. Como é que está o clima hoje na cidade de vocês? Quente, frio, um pouco abafado, quem sabe com o vento? Hoje a gente vai poder aprender então um pouco desse vocabulário. Vamos lá então? As I told you, we are at chapter 7, from our volume 4, right? So, this is it. This is our chapter 7, the weather today. It starts to page 2. And today, we're also going to use page 3, page 4, and page 5. Para começar a nossa aula então, vamos conhecer a nossa história? So, take a look here with me, guys. Como está o tempo hoje? Está frio ou calor? Nesse capítulo, aprenderemos a falar em inglês sobre as condições do tempo e também sobre os dias da semana. Assim como nós, os nossos friends também estão estudando sobre o weather. Vamos dar uma olhadinha então, como é que foi a aula deles? Let's go! So, the teacher asks, what's the weather like? And Emily answers, it's sunny. Moving on. Is it hot or cold, Hector? So, as it's sunny, it's hot. Percebam que aqui atrás da teacher, tem também outros flashcards com outros tipos de clima. Aqui nesse caso, nesse dia, eles estavam em um sunny day. And it was hot. Vamos dar uma olhadinha nos outros tipos de clima que a gente tem? So, how is the weather? Como está o clima? Vamos dar uma olhadinha nas figuras para a gente responder como é que está o clima em cada uma delas? Take a look at the first one. Essa primeira aqui se parece muito com a janela da história na sala de aula, certo? So, how is the weather? Let's repeat after the teacher. It's sunny. Let's go to the next one. Take a look here. Or, oposto ao sunny day que nós tínhamos ali na sala de aula. Take a look at this picture here. What is happening here? Diferente desse dia ensolarado, esse dia aqui na segunda figura é um dia chuvoso, certo? So, let's repeat in English. It's rainy. Ok, guys. Let's go to the next one. Take a look here. Olha só. It isn't raining anymore, right? Não está chovendo, porém, o que está acontecendo com as árvores? Elas estão balançando. Por conta do quê? Do vento. Então, é um dia com bastante vento, certo? Vamos repetir, então? It's windy. Let's move on. So, take a look at this one here. So, what is happening here? Take a look. It's not raining. There is no sun. It's not windy. What is happening here? Nessa figura aqui, então, a gente pode ver bastante nuvens no céu, certo? Olha só. Nem aparece o sol. Então, esse é um dia nublado. Let's repeat. So, in English, it's cloudy. Ok, guys. The next one. Here it goes. I feel cold. Just looking at this picture here. No Brasil, é bem raro os locais que a gente consegue ver esse tipo de clima. So, what is happening here? Está nevando, right? So, let's repeat. It's snowy. Let's move on. So, here it goes. Let's go to the next one. What is happening here? Olha só. Essa pessoa aqui está sentindo exatamente o que a Cícer diz que sente ao ver uma figura dessa. Como é que ele está? Ele está com frio. So, how is the weather here? Está frio esse clima, não é? So, let's repeat. It's cold. One more. So, let's go to the last picture, guys. Here we go. Nessa figura, nós vemos exatamente o oposto do que essa pessoa aqui estava sentindo. Com bastante sol, está quente. So, let's repeat, guys. It's hot. So, how is the weather today in your city, guys? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? And what is your favorite weather? Now, according to this vocabulary, let's practice with an exercise. Let's go, guys. Take a look here. We are going to choose the correct word. We have pictures here and we have some weather words here to complete it, right? So, we have sunny, rainy, windy, cold, hot, and cloudy. So, let's take a look at the pictures so then we can complete it. The first one here, guys. Take a look. What is happening here? We have no sun and we have no rain. We just have a lot of clouds. So, it's cloudy. Now, how about the next one? Take a look. We have sun. Here is the sun. But, take a look at the clothes. Olha só essas roupas que essa pessoa está usando. Ela está usando uma touca, está usando cachecol, está usando uma pulsa bem grossa. Tem sol. Mas, qual que é o clima? Está frio. So, it's cold. The next one, guys. Take a look here. So, Agora, nessa próxima figura aqui, a gente tem bastante água. E uma pessoa segurando um guarda-chuva. So, how is the weather here? It's rainy. Let's go to the next one. Take a look here. So, this picture is the opposite of this one here. Do you agree with that? Então, olha só. Nas duas figuras, nós temos o sol. Mas, diferente dessa figura aqui, dessa segunda figura aqui, a pessoa está usando toca, cachecol e o casaco. Essa pessoa aqui está usando apenas uma camiseta e ela tem uma toalha nos ombros que ela está usando para poder se enxugar. Então, diferente desse weather aqui que era cold, esse aqui é o oposto. So, it's hot. Ok, guys. Moving on. Take a look here. As you can see, here we have a beautiful park. And the sky is all blue. And we have a really bright and big sun here. So, how is the weather here? It's sunny. And as you can see, this guy here is having some problems with his umbrella. Quando é que esse tipo de coisa acontece? Quando tem bastante vento, certo? Então, how is the weather? It's windy. Did you enjoy talking about the weather, guys? It's pretty easy, right? Então, olha só. Vimos o nosso vocabulário e praticamos ele em exercício. Agora, a teacher trouxe mais duas curiosidades daqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Here. Olha só. A teacher trouxe a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa já registrada em algum lugar do mundo. Vamos começar pela mais alta? Vou mostrar para vocês. Here it goes. The highest temperature ever recorded was 56.7 degrees. It was recorded in Death Valley in California, USA. Imagina só, então, a temperatura mais alta ser de 56.7 graus lá na Califórnia, nos Estados Unidos. É muito quente, não é? Vamos dar uma olhadinha em qual foi a temperatura mais baixa já registrada? Here it goes. The lowest temperature ever recorded in the world was 89.2 negative degrees. It was recorded in Antarctica. Olha só. A temperatura mais alta, então, foram de mais de 56 graus lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E na Antártica foi registrada a temperatura mais baixa, que foi de menos 89.2. É muito frio, não é? So, we saw the vocabulary, we practiced with an exercise, and you also saw some curiosities about weather. So now, let's take a look at our exercises. Here it goes. We are going to have two exercises here, right? Let's take a look. On the first one, you are going to read and draw. So, you are going to have three windows. Take a look here. Window number one. Window number two. And window number three. Abaixo dessas nossas windows, das nossas janelas, nós temos três tipos diferentes de clima. E vocês terão que desenhar nessa janela o clima de cada uma delas. On the first one, it's sunny. So, you are going to draw a beautiful sun here. On the next one, it's rainy. So, you are going to draw the rain here. And on the third window, it's snowy. You can draw a snowman there. Use a criatividade aqui. Pode desenhar um boneco de neve. Pode desenhar bastante neve em cima das casas. Use your creativity, alright? Let's take a look on the next one. The second exercise, you are going to look and read, and then you are going to write. Take a look here. Nós temos um e-mail. Esse e-mail foi mandado pelo Fred. E ele está contando um pouquinho do clima no local que ele está passando as férias. So, let's take a look here. He is saying, hi Tom. I'm on vacation at the beach. Today, the weather is hot and sunny. Sometimes in the afternoon, it's rainy or cloudy. What's the weather like in your city? Então, ele escreveu assim para o Tom. Ele contou que ele está de férias na praia. E que no dia que ele estava mandando, o clima estava quente e ensolarado. Mas ele também contou que às vezes, à tarde, chove ou fica nublado. E por fim, o Fred pergunta, what's the weather like in your city? Então, como é que é o clima na sua cidade? According to this, so you are going to answer him. Para responder esse e-mail do Fred, nós vamos enviar para ele um cartão postal. Para a gente mostrar um pouquinho da nossa cidade e escrever sobre ela. Então, o cartão postal é dividido em duas partes. Nessa parte da frente, então, a gente vai escrever a nossa cidade. E depois a gente vai fazer um desenho dela. Então, vocês vão fazer esse desenho com o nome e o clima da sua cidade. Right? So, this is it. Não esquece, então, que o link para essas atividades vão estar aqui na descrição do vídeo. E a teacher também faz um outro vídeo fazendo a correção desses exercícios. Alright, guys? Thank you so much. Have a good day. Have a nice study. And I see you around. Bye-bye.